Música Voltamos ao vivo, último bloco do nosso Momento Esportivo, dedicado a esse programa inteiro, arbitragem ao árbitro, aquele que dá vida no campo, na quadra, na piscina e vários outros lugares, na quadra de areia, no sol, na terra, merece o nosso respeito. Árbitro, não importa a sua modalidade. Nós recebemos aqui vários profissionais hoje e agora estamos recebendo mais um, que é o Sérgio, árbitro de futebol, que está emprestando seu talento aqui em Montes Claros, juntando agora com o Francine e também com a Elele. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Muito obrigado por essa oportunidade em Rússia, por feito o convite. Eu sou árbitro de futebol, atuo aí como central e como árbitro assistente. Sou árbitro de futsal também, tive a oportunidade de trabalhar no GENG, algumas modalidades aqui em Montes Claros e algumas cidades fora. Sérgio, parece que você veio de Belo Horizonte? Sim, eu vim de Belo Horizonte, tem aqui uns três anos que eu estou aqui, eu tive uma oportunidade também de ser escolhido com um rapaz de São João da Ponte para fazer um treino lá. Ao chegar lá, encontrei com o Hélio também e fiz um teste lá e de lá me encaminhou para as entidades da arbitragem de Montes Claros. E tem mais ou menos uns 22 anos que eu estou na arbitragem. A paz está, está na estrada junto com a gente aí, está sofrendo muito tempo junto com a gente. É bastante. É, Brasile, está sofrendo muito tempo. Qual que é a avaliação que você faz hoje? Belo Horizonte, você falou várias outras cidades aí. Aqui a gente, é claro, declarado pelos árbitros aqui, a insatisfação pelo tratamento de alguns atletas, lógico que a gente não vai generalizar isso, né? Tem dado arbitragem. Qual que é a sua opinião? Lá em Belo Horizonte, em outras cidades que você passou e aqui? Eu vou falar primeiro de Belo Horizonte. Eu tive várias oportunidades lá, alguns sinais, alguns amistosos, alguns torneios. Lá também não é diferente não, porque a maioria dos jogadores, delegações, eles pensam em ganhar o jogo. Então, de momento que se leva para o lado da arbitragem, ele já quer criticar, já quer xingar, já quer agredir. Mas, graças a Deus, lá não tive nenhum problema. Aqui em Montescai também, graças a Deus, tive bastante jogos e estou tendo. Graças a Deus, não tive nenhum problema também, não. O Farley Anderson é outro árbitro também, está mandando um abraço aqui para vocês todos, para o Sérgio, Hélio, minha querida Francine, Ivan Peta, representando bem. Vou perguntar para você também. Consegue viver de arbitragem no norte de Minas ou não? No momento, não, porque a arbitragem tem que estar no sangue, tem que gostar, na verdade, sabe? Porque a gente, para chegar na arbitragem, tem que puxar alguém. Eu puxei meu pai na época, meu pai era arco da Federação Mineira, formei logo depois e dei continuidade. Ele parou, dei continuidade. Então, isso mesmo é só para o esportivo mesmo. Falou em Federação Mineira, eu quero saber do Hélio. Eu vou perguntar, dirigir ao Hélio, porque o ano passado, eu trouxe ele aqui no programa, ele tinha trazido um curso, tinha feito um curso também. Aí, a pergunta, por que não ingressar no quadro da Federação Mineira de Futebol? Qual que é a dificuldade? Ô, Rubem, a dificuldade maior é porque Montes Claros, infelizmente, não tem uma liga legalizada. Exatamente. É, um dos primeiros tópicos, a primeira cobrança que a Federação exige é que tenha uma liga legalizada. Se você tem uma liga legalizada, automaticamente, quem faz parte do quadro de atos da liga é filiado à Federação Mineira de Futebol. Pode até ser indicado quando tem jogo aqui, né? Com certeza. Já trabalhei várias vezes quando tinha a Liga Montes Claros de Futebol aqui, trabalhei como assistente do Campeonato Mineiro de Júnior, na época que existia, né? Trabalhei de quarto ato. Porém, como houve um problema trabalhista com a Liga Montes Claros de Futebol, aí, a partir desse momento, cortou o vínculo da Federação Mineira com a cidade de Montes Claros. Isso é um prejuízo tremendo para a arbitragem de Montes Claros, porque a Federação está pagando o árbitro quando vem o Norte jogar aqui, quando alguém vem jogar contra o Norte. Você tem que trazer árbitro de fora, é mais caro para a Federação e desvalorizante para o profissional que está aqui. Porque, com todo respeito, nós somos profissionais competentes aqui. Com certeza. Aqui estão, vocês são exemplos disso. E vocês não têm oportunidade porque não podem. Já não pensaram em se inscrever por outra liga, tipo Bocaiúva, tipo Janaúba, Pirapora, para vocês terem o direito de se candidatar, pelo menos se candidatar a ficar como quarto ato aqui nos Jogos do Norte e outros? Eu já tive o convite, eu já fui convidado por outras ligas para me filiar. Porém, teria que estar se deslocando para fazer alguns processos. Lá eu optei por melhor, não. Porque eu atuo em outra modalidade também, então optei por essa modalidade. E o futebol estou aí, por enquanto, no Amadorzão mesmo. Você, Francene, não tem intenção de ingressar no quadro da Federação Mineira? Assim, eu tenho intenção de continuar. Você é muito nova, né? E, graças a Deus, o pessoal vem falando que eu venho atuando nos Jogos e que, realmente, aquela coisa que o pessoal fala, você tem perfil para isso? É mais ou menos assim. Então, eu tenho interesse, já fiz algumas pesquisas. Mas, uma coisa que o Elio falou, que é a questão do deslocamento, é uma das coisas que prejudica um pouco. Porque, como a gente mora em Montes Claros, a gente não vive só de arbitragem, trabalha em outras empresas e tal. Então, a gente acaba não podendo ter esse deslocamento porque presta um serviço para outra empresa. Então, dificulta isso. Mas, assim, não é uma coisa que eu deixei passar. Ainda estou procurando, estou pesquisando alguns cursos e vendo novas oportunidades. Ó, Rubem, complementando a fala da Francine, é uma menina que, assim, se eu tivesse condições de investir, eu investiria nela. Porque ela tem futuro, assim. Você olha na pessoa e você vê, né? Tem curso, né? É, tem. Tem competência. Os primeiros treinamentos que nós tivemos, que eu tive a oportunidade de fazer com ela, é uma menina que você, assim, vai dar certo. Agora, o que ela falou é verdade. É, o custo para você fazer um curso na Federação Mineira de Futebol hoje é em torno de nove mil reais. É difícil. Para você ficar lá, é, da quarta até o domingo, aí volta. No caso que a gente trabalha, não tem condições. E, assim, ela futuramente, nós veremos a Francine brilhar em outros gramados por aí. Porque a menina, ela tem talento. Ah, que bom. A gente torce para isso. A gente viu vários árbitros de Montes Claros, de Minas Gerais, saindo aqui para apitar no sul do Brasil. Porque o problema é de tudo isso que vocês estão falando e também financeiramente. Vários que estão aí, que já estão aposentados, foram jogar, foram jogar, não, foram apitar lá, lá na Liga do Paraná, no Campeonato Paranaense e vários outros, né? Mato Grossense, na Bahia. Inclusive, eu fiz uma reportagem com uma mulher também, acho que, não sei o nome dela, acho que é a Francine também, que ela está no quadro da Federação. Francine, ela veio aqui. Ela pitou o jogo do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. É, Sérgio, você também não pensa em ingressar? Você veio de Belo Horizonte. Por que não ingressou no quadro da Federação Mineira? Eu tive uma oportunidade na época, mas até então não dei oportunidade. Porque o papai agora falou assim, não vai mexer com isso não, porque é besteira. Aí a gente foi mexendo na liga de contagem e acabou que eu fiquei só no Amador mesmo. Mas futuramente eu penso em fazer alguns outros cursos aí, de handball, de vôlei, para tentar alguma coisa. Qual que é o pior? Nenhum dá dinheiro, né? Nenhum deles dá dinheiro, só o Buja que ganha dinheiro aqui com o vôleibol. Mas não ganha também não, viu? Né, essas coisas também não. Não fica iludindo não, porque ele está aqui, né, Buja? Não é esse dinheirão que todo mundo pensa que ganha, não? Não, o cara ficou rico já. Mas é um cara, está aí, ele sabe também. Era para ele estar aqui falando com vocês também, mas e vocês viram ele falando? Vocês, você também apita a outra modalidade ou só futebol? Não, por enquanto eu só futebol mesmo. Nem o feminino ainda eu não tive a oportunidade de estar em alguns jogos não. Só futebol masculino mesmo. Campo mesmo. Como ele falou, campão de terra, o gramadinho, aqueles campos assim da nossa região. Mas graças a Deus nós estamos tendo vários jogos e várias oportunidades aí. Tem alguma coisa que a gente marcou nesse tempo que você está apitando? Uma coisa que eu falo assim, cara, isso foi impressionante. Eu gostaria que você falasse. Uma que te deixou satisfeita e outra que te deixou angustiada. Duas coisas. Angustiada, eu acredito, não só eu, mas todos os meus colegas que estavam comigo ano passado na final do campeonato amador, teve uma situaçãozinha lá bem complicada, né? Que acabou, a polícia teve que entrar em campo, essas questões que a gente já conhece da arbitragem. E ali eu fiquei um pouco angustiada, porque eu acabei recebendo um pouco de spray de pimenta ali, eu comecei a passar mal, aquele gás tóxico. E aí eu fiquei muito mal, mas em contrapartida, todas as pessoas, todos os jogadores, toda a arbitragem que estava junto, o pessoal que estava ao redor, a rádio, todo mundo parou e foi todo mundo lá para cima para poder me ajudar, porque eu realmente estava passando bem mal. Então essa foi bem angustiante, eu fiquei coração na mão. Aquele dia eu falei assim, gente, será que eu deveria continuar com isso e tal? Mas, e de questão de felicidade, eu já tive vários momentos. E assim, em especial, eu ter tido a oportunidade de estar em várias finais de campeonato, que normalmente a pessoa fala assim, ah, a gente, vamos tentar escalar quem está melhor, né? Quem está no auge e tal. E realmente eu saber que eu estou sendo valorizada pela minha equipe de arbitragem, principalmente a arbitragem que está aí sempre comigo, pelos meninos aqui, agradeço demais. Já trabalhei com todos eles. E assim, isso me deixa muito feliz, porque a mulher ter esse espaço já é mais complicado. E uma coisa que me emocionou esse ano foi a Copa do Mundo Feminina, né? Que essa foi a primeira vez onde a maioria dos árbitros eram mulheres. E na arbitragem de vídeo nós tínhamos superioridade mulher também, que é uma coisa que nunca aconteceu e foi a primeira vez. E assim, a final e todos os jogos da Copa foram muito bons. As árbitras estavam bem no todo o campeonato. E assim, eu fiquei muito feliz, porque a gente olha assim na televisão e fala assim, ó, podia ser eu ali e tal. Então assim, é um, dá um, e deixa o coração quentinho. É muito bom. A mulher está muito bem, respeitada agora. Está começando a ser respeitada, né? Como nós, negros e demais. Vou te fazer uma pergunta meio pesada. Já recebeu bullying, já falou? Algum cara de pau já teve coragem de cantar a árbitra? Vixe! Eu vou falar aqui bastante, bastante. Às vezes a gente recebe mensagem no WhatsApp, pô, consegui seu número, esse tipo de coisa assim. Ou mesmo na beirada de campo, ah, vem aqui, senta mais gente, bandeirinha, eu sei que eu vou ficar mais feliz aqui com você. Ou até mesmo, você está do lado da torcida, e aí a torcida começa, ah, não, agora dá para assistir o jogo. Porque ia colocar aqueles caras perto da gente, é ruim. Agora colocou a menina, eu vou vir em todos os jogos. Esse tipo de coisa assim. A maioria você fez bandeira ou você fez a árbitro principal? A maioria eu sou auxiliar. É igual eu costumo falar com os meninos, eu sou uma pessoa que eu tenho que me preparar 100% para estar exercendo uma função. E hoje eu sei que como auxiliar, eu realmente estou correndo atrás ali, estou estudando bastante as regras, estou sempre ali nos jogos, atento, para tentar sempre me dar o meu melhor, entendeu? Então, como central, eu estou aguardando para sentir o meu preparo físico, para poder me entregar mais, e se Deus quiser, até o final do ano aí, estar podendo atuar como central nos próximos jogos. Hélio, o que te marcou mais? Eu sei que é um cara carimbado, carimbado. O que te marcou mais na arbitragem até hoje, que te deixa feliz e uma coisa triste, que você já falou aqui no programa? Ah, o que me marcou foi quando eu tive a minha primeira experiência como árbitro de futsal. numa final de Copa, uma TV que tinha aí, né, antigamente, era muito famosa na região e no estado todo, eu tive o privilégio de fazer uma final. Inclusive, no momento, eu fiquei até meio... achando que eu não teria condições, porque o psicológico ficou meio abalado, porque o ginásio estava abarrotado. aí isso me marcou muito, que foi a minha primeira final que eu fiz e me saí muito bem, por sinal. Esqueci um pouco o público que estava presente, me foquei e saí bem. Agora, uma coisa que me deixou chateado e me deixa até hoje, é quando você está presente em uma partida de futebol e você vê um companheiro seu sendo agredido. Isso aí deixa qualquer um revoltado. Eu não sou contra nem árbitro agredir jogador e nem vice-versa. Eu acho que o esporte em si, ele é para agregar valores. Ele não é para causar tumulto. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Eu estava em uma partida, envolvido na partida, e um colega foi agredido covardemente por uma pessoa e isso me deixou aqui, querendo, a partir daquele momento, não mexer mais. Eu queria uma opinião de vocês agora. Se a gente também quiser falar, fica à vontade, se a gente marcou, Sérgio. O que me marcou, eu tive dois momentos. O primeiro momento lá em Belo Horizonte, que eu estava esperando em escala e até então a gente foi surpreendido com a escala. A gente senta para superar a escala e fica no ar esperando. Até então, eu não pensava que estaria na final lá no campo do Figanal, do Nando Horizonte, uma final Granjadelha e Regina. Essa foi uma final que me marcou bastante, porque eu não estava esperando em escala. Graças a Deus, eu fui arco do assistente número dois. Foi muito feliz. E a outra final aqui, que me marcou aqui dentro de Montes Claros, foi quando a Copa Regional Futsal me chamou para pitar a final de Futsal lá em pé da Maria da Cruz também, que eu gostei bastante. Agradeço os olhinhos pela oportunidade aí. E o que me deixou desanimado e um tempo desse atraso foi trabalhar nos jogos. Chegou lá, o pessoal queria agredir o árbitro. Então, o jogo acabou também e a gente fica contra a gente. A polícia tem que entrar para nos defender. Antes de a gente finalizar, eu queria a opinião de vocês sobre o VAR. ontem eu estava assistindo um jogo, ficou sete minutos parado para conferir um gol. Qual que é a opinião de vocês? O VAR está equivocado, não deveria ter, deveria ter, deveria ser melhorado. Qual que é a opinião de vocês? Assim, eu vejo o VAR como uma inovação e uma oportunidade de melhoria no futebol. Infelizmente, ainda está em fase de adaptação, eu acredito que é um processo, e aí o pessoal acaba atendendo um pouco e demorando muito. E, de certa forma, estraga um pouco o espetáculo. Porque, às vezes, você está no auge lá, a pessoa comemorou o gol, aí, não, peraí, para de comemorar, vamos esperar um pouquinho. Deixado. Aí, você fica, tá, vamos esperar. O jogo do Brasil, ele comemorou e não valeu. Lá no jogo do Brasil mesmo, todo mundo comemorou, vai sair, vamos esperar. Aí, todo mundo parou e esperou. Aí, não, não valeu. Olha, faz um quadradinho. Olha, não valeu nada. Então, assim, para mim, o VAR deveria ser a inovação para a melhoria do futebol. Infelizmente, está parando muito o jogo, está prejudicando pouco. Mas, eu vejo pontos positivos, igual mesmo. Tem muita expulsão, que, às vezes, no quente do jogo, o cara chega, pega na, assim, meio que, na hora de fazer a falta, ele acaba agredindo o jogador. Você lá, correndo no lance, você olha de lado, assim, você fala, não, foi para amarelo e tal. E aí, quando você rever, o VAR te dá a oportunidade de voltar e falar, não, isso foi uma agressão. Ontem mesmo, no jogo do Flamengo mesmo, o Gabigol, ele teve um lance, assim, que o árbitro deu o cartão amarelo para ele, ele foi lá e ficou, reclamou e tal, mas aí, o VAR chamou ele, ele foi lá e observou de novo e vê o movimento que ele faz e continua. Então, aí, esse movimento é de agressão. A pergunta que eu faço para vocês é que, aqui não tem VAR. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? vocês sofrem, né? O VAR hoje são os torcedores, que está todo mundo no aberto do campo com o celular. Como é que vocês analisam isso? Com relação ao VAR, o Brasil ainda está muito atrás, em especial, dos países europeus, quanto à utilização do VAR. Eu creio que tem que melhorar e muito, porque no vôlei já existe o VAR. O videotec no vôlei. É rápido. E lá o técnico tem direito de pedir, né? Isso. No futsal, já existe o VAR. É rapidíssimo. No tênis existia. No tênis existia há bastante tempo. No basquete. É rápido, é questão de coisa rápida. O que tem que fazer é o seguinte, você tem que mudar o protocolo do VAR. O protocolo do VAR diz uma coisa, aí quem está lá em cima na cabine faz o outro. O árbitro, ele tem que ter opinião própria. Minha interpretação, não, não foi, pronto. Ah, vem fazer. Não, vou fazer a checagem. Não é necessário. Agora, se você perder sete minutos, oito, dez, eu já vi onze minutos. Ou então chama direto para fazer a checagem. Não, vem fazer a checagem mais rápido. Agora, nós, aqui, pobres árbitros, do futebol amador, que não temos VAR. O VAR nosso, é nós mesmo, é o quarteto, o trio, VAR, e os outros que vão se lascar para lá. Nós não, nós. Ali, ó, marcou, marcou. Tá certo ou errado? Marcou. O que o árbitro tem que entender e manter o seguinte, você marcou, seja o mais autêntico possível, tenha postura, tenha firmeza, marcou, mantenha lá e marque. se tiver errado. Não tem. Agora, se tiver errado, a regra não te proíbe de você voltar atrás. Mas o lance já passou. Sim, sim. Você marcou, você pode, em questão, interpretar, juntar lá com o seu trio. Chama no rádio. Ó, não foi, não foi. Você pode voltar, não tem problema nenhum. depois do lance passar, você vai voltar, uma confusão tremenda, depois que o jogo comemorou. Você não pode reiniciar a partida e querer voltar atrás. Aí você vai cair no VAR, o VAR não está reiniciando por causa disso. Sim. Ele espera, só que demora muito. Mas você pode consultar o seu assistente, por exemplo, uma questão de um pênalti. O que vocês pregam é que ele seja mais rápido, como é no vôlei, como é no caso do basquete. Não há necessidade de você ficar esse tempo todo, Rubem. Tá certo. Gente, o programa está bacana, está chegando ao final, mas já está longo. E a gente vai encerrar o Jaime, Delmonta, Fran, sou seu fã, orgulho de trabalhar com você. Ney, Sérgio, grandes profissionais, parabéns. O Jaime, Delmont, Hélio, Hélio, quiete, meu chegado. É de pouquinho, né? Isso aqui é de um pouquinho. Parabéns para vocês. O Regi também dando os parabéns para a Fran, falou que você fala bem, que é muito bom trabalhar com vocês. Galera, parabéns para vocês. Tomara que vocês tenham conquistas e que a gente faça outro programa para falar conquistamos isso, isso e isso e vamos viver só da arbitragem. Suas considerações, Sérgio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Rubens, pela oportunidade mais uma vez por estar aqui nesse programa e que é visto por muita gente e agradecer a todos aí amigos da arbitragem e espero uma próxima oportunidade. Meu amigo Hélio, um abraço, obrigado, viu? Ô Rubens, eu que agradeço mais uma vez e estamos aí sempre à disposição e orando a Deus para que o esporte de Montes Claros tenha dias melhores. Tá certo, Fran. Chegou a última mensagem aqui, fala aí. Rubens, deixa aqui meus agradecimentos pela oportunidade que você abriu esse espaço para nós guerreiros do Apito, que muitas vezes são contestados e desvalorizados em Montes Claros. Um abraço, Rubens. Valeu, Fábio. É a nossa obrigação fazer isso. Francine, suas considerações. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade por estar aqui por falar um pouco sobre essa profissão que normalmente não se abre tanto espaço para a gente. A gente é muito mais questionado do que dar voz para a nossa área. E assim, gostaria também de deixar aqui um abraço para todos que estão assistindo, que estão dando essa audiência para a gente, estão comentando no YouTube para que continue comentando, para que tenham mais programas assim, que tenham muito mais espaço e deixar um beijo para a galera da Arbitragemó, que foi quem me acolheu e me deu essa oportunidade de ser uma mulher presente na Arbitragem. Fico muito feliz. Sucesso para vocês todos. Sucesso para todos os árbitros de Montes Claros e Minas Gerais do Brasil e do mundo. Antes de finalizar, hoje tem clássico mineiro, Montes Claros América Vôlei, lá no ginásio poliportivo, ingressão, quilo de alimento não perecível. Montes Claros contra Sado Cruzeiro, o melhor time do mundo. Estão vendo aí imagens, pediu o torcedor para ir lá e também lembrando que o Norte está aí na luta com os meninos Sub-15 e Sub-17, com o Vitão e a galera toda lá, torcer para que eles subam para a primeira divisão. O espaço está lançado aí. Apoio está sendo dado pelo Vitão, pelo Norte e também o Fulnorte do Sub-14, do Júnior Borges, que venceu, jogou muito, mas perdeu para o Atlético Mineiro e venceu o Pirapora. São os nossos representantes, nos campeonatos de base e profissional. Parabéns a todos e está chegando ao final o nosso Momento Esportivo com a imagem no estúdio do artista Leo Matos e a edição do Maurício Lopes. Encerrou por hoje mais uma edição do nosso Momento Esportivo. Um abraço a todos. Parabéns à arbitragem. Vocês merecem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso?